Quando ela passa É sorrisos e doçura ao caminhar E é por ela que eu não vivo por viver O que eu faria só para não a perder Quando dança os seus braços eu abraço O baile para e até ganha mais espaço Sinto que o mundo conspira só por nós A terra gira no balanço da sua voz Por isso jura-me, peço-te Que vivas este amor eternamente Jura-me, no passado, no futuro e no presente Por isso jura-me, peço-te Que vivas este amor intensamente Jura-me, no passado, no futuro e no presente Quando os teus olhos se cruzam com os meus E os meus lábios se tocam, vibram só nos teus Fica um silêncio Fica um silêncio que é música para nós Por isso jura-me, peço-te O céu delira nesse momento a sós Por isso jura-me, peço-te Que vivas este amor intensamente Que vivas este amor intensamente Jura-me, no passado, no futuro e no presente Jura-me, no passado, no passado, no passado, no passado Jura-me, no passado, na sociedade Caralho